Olá gente, estamos aqui na 2ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Palotina, a liderança do pastor Wilson Bergamini e também esteve conosco o nosso querido pastor Carlos, que é pastor titular da Igreja Quadrangular de Terra Rocha e superintendente regional. Estivemos aqui numa reunião muito boa com os pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, que fazem parte desta região e pude aqui então ouvir os pastores colocando aqui as suas dúvidas com relação à Igreja do Evangelho Quadrangular no Paraná. Eu pude também fazer uma prestação de contas a respeito do nosso trabalho parlamentar e também compartilhar uma palavra de Deus para todos os pastores que aqui estavam e finalizamos com uma grande oração, orando uns pelos outros, que nesse momento tão difícil nós precisamos mais do que nunca ajudar uns aos outros, orar uns aos outros, carregarmos os fardos uns dos outros e juntos seguirmos o propósito de Deus para as nossas vidas. Obrigado, pastores, aqui de Palotina e desta região tão abençoada e tão querida. Um grande abraço, deputado Gilson de Souza.